Oh, João, deixa-me só dizer uma coisa. Oh, Fatinha, pode dizer tudo o que quiser. Olá, Portugal! Eu só queria dizer uma coisa. Eu vou dar assim uma dica à produção, que é para ver se me põe com esta doutora sexóloga a ensinar-vos assim umas coisas. Eu mando a seus bitites também sobre isso. Também, a Fatinha, felizmente, é uma mulher que fala de tudo. E esta terça-feira estaríamos aqui mais uma rubrica. Uma janela para o vulto sobre o olhar dos picados. Mas a Fatinha, a Cardoso, é o vulto de Fatinha. Uma Fatinha... O que é que estava já a pedir palmas? Ainda não precisa. Olá, Fatinha. Pode ser uma palminha. Olá, Portugal! Então, Fatinha, que mundo é este, o seu? Que mundo é este? Então é assim, é um mundo sem pobreza, sem doenças, sem tristeza e um mundo onde todas as crianças podem ter uma Angelina Jolie. Ah, mas nem todas as crianças podem ter uma Angelina Jolie, quer dizer, podem ter uma barba, uma Cindy, umas labubas, um Neunuco, uma Tuxa, uma Tixa, uma Tocha... Ó, João, tem que niriz. Tem que niriz, não. Tem que niriz, cada coisa a seu tempo. Então vá. Sobre a despise nunca a estrar a miúda, acredite que ela vai longe. É só vê-la a ir. Bem, nesta sua rubrica, o mundo de Fatinha, a Fatinha propõe lançar sobre vários temas e notícias do mundo e também, no fundo, abrir o seu holofote à perspicácia. É isso. Não é bem um holofote. Por que é que não é bem um holofote? Porque o holofote custa tosse, não é? Faz gastar a luz. Então é mais uma visão, uma projeção, assim, de... desperteza. Ou seja, a partir de hoje eu vou dar à luz notícias boas que acontecem no mundo inteiro, que é para provar às pessoas que nem tudo o que acontece são coisas más, como, por exemplo, uma coisa boa era eu afimfar o Tony. Ah, tchau, tchau. Oh, Fatinha. Bem, mal posso estar. Ainda não afimfei, mas é de lá chegar. Pronto, muito bem. Estou louco para começar a ouvir boas notícias. Vamos embora, vá. Então é assim. Vamos fazer assim. Sabe que é um globo? Sei, sei. Pronto, eu trouxe o globo do mundo, que é a Terra. Para você, com o dedo indicador, escolher aqui um país e eu, então, passo a dar uma notícia sobre o país que sair. Portanto, é de uma forma arbitrária. Só espero que não me saia o Iraque. É só isso que eu tenho a dizer. Ora bem. Pumba. Ora. Então. Uganda. Saiu Uganda. Ganda, Uganda. Agora, pois, vai aqui uma ganda notícia. E uma ganda notícia muito jeitosa, muito jeitosa, porque eles agora, para promoverem lá a agricultura deles, o que é que eles estão a fazer? Quem quer ser Miss Uganda, as Misses, têm que saber ordenhar vacas. Ah, está certo. De facto, um país com tantas dificuldades é até uma iniciativa que não compromete. Mas até é uma notícia alegre. Claro, of course. E essa alegria e mais devia acontecer em todos os países do Mundial. Porquê? Se todas as Misses soubessem ordenhar vacas a seguir ao desfile, tem que ser a seguir ao desfile em fato de banho. Porquê? Que é para não sejar a roupa. Com certeza. E depois de ter o balde cheio de leite, aí sim vestiam o vestido da noite e iam para a noite. Até que me faço entender. A fatinha é maravilhosa. A fatinha pensa em tudo, é inacreditável. Claro, claro que pensa em tudo. Oh, Jona. Olha, olha, olha-me esse. Bom, a seguir ao desfile, não é? Assim de fato da noite, o que é que podia acontecer? As candidatas a Misses até podiam, depois de ordenhar a vaca, fazer assim uma... uma tusquia assim às ovelhas e depois ainda podiam podar uma cepa. O que é que isto ia fazer? Ia subir assim a agricultura, o pico da agricultura ia bater lá em cima. Mas olha lá, tusquiar uma ovelha em fato de noite, não estou a perceber. De fato de noite e com um salto de 20 centímetros, ai não. Aquilo tem que estar tudo turbinado, tudo quitado. Só que eu não, olha, olha-me esse. Pronto, fatinha, fica aqui a proposta, pode ser que alguém lhe pegue. Não em cima, mas na proposta. Mais notícias, mais notícias. Olha, este pega-me e vem, está bem? Está bem, não tem nada a ver com isso. Mais notícias positivas, Fatita? Mais notícias. Pode rodar o outro. Ah, tem que ter que pôr o dedo outra vez, só espero que não me saia à Síria. Meter o dedo até essa coisa... Pronto, já está. Olha, olha, saiu Estados Unidos da América. Nem por acaso. Nem por acaso. Então o que é que acontece nas Américas? Muita coisa. Para começar, lá em Nova Iorque, entrou-se por um restaurante adentro um fulano com uma faca nas costas. Ai, coitado. Coitado de quê? Não, coitado da faca, era isso que eu estava a dizer. Ah, estava a ver. Ó, Fatinha, mas este quando é que o homem esfaqueado é uma boa notícia. Então se ele tivesse dado entrada num hospital, aqui é que era uma má notícia. Ele só deu entrada no restaurante. E por sinal, é de festes foods, aquelas comidas rápidas que está sempre a sair. É senão que lhe abriu o apetite. Ah, é sério. Então mas e como é que o homem conseguiu entrar num restaurante de comida rápida com uma faca espetada nas costas? E ele é que saía. Pronto? Eu sei lá. Eu não punhe era lá os meus pés em cinderela. Ai, você é inacreditável. Pronto. Posso voltar a rodar o globo? Mas dê-lhe com força. Força. Vamos embora. Só espero que me saia o Afeganistão. Que não me saia o Afeganistão. Ai, olha, veja lá. Que somos dinheiro. Comprei nos Chinas, mas isso ainda foram 3 euros. Portugal. 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 Não levem a nábulo, mas eu tenho que ficar para a semana. Então porquê? Não há boas notícias em Portugal, Fatinha? Suba lá. Onde é que você estava com o dedo? Ai, meu Deus. Procure lá. Ai, é o homem. Meu Deus, lá vem a doutora Natura. Isso é que não cabe aqui, senão? Pronto, já está. Estava aqui com o dedo em Portugal. Onde é o Portugal? Portugal. Sei lá, ele é tão pequenininho ao contrário. Está aqui. Olha aqui em Portugal. Suba lá o dedo. Pronto, então suba lá o dedo. Isso, aí temos uma ótima notícia para dar. Então o que é que se passa aqui? Passa-se que um casal inglês casa 66 vezes em 3 anos. Credo, mas que grande lua de mel, Fatinha. Esses são como eu e o meu Carlos, onde devem ganhar para os traves da cama. Mas pronto, como eu não faço colchão, vamos passar à frente. Eles andam a voar o mundo inteiro. O casal? Sim, estão assim a ver qual é o local especial para se casarem e tal e coisa. E então, mas faltam 3 países. Falta a Grécia, a Veneza e Portugal. A mim, cheira-me que eles venham para cá fazer 69. Ah, só espero que não sejam Fátima, por amor de Deus. Não, é nas novas Santa Antónica, é para terem tudo a borliu. Muito bem, olha Fatinha. Eles são estranhos, mas sabem, não é? Com certeza, esgotámos o nosso tempo para as notícias positivas. Esgotámos? Esgotámos. Mas eu tenho mais uma notícia positiva. Então qual é? Amanhã, eu estou cá outra viagem. Ah, mas isso não é positivo. Isso é muitíssimo positivo. Olha, diga-lhe uma coisa, Fatinha. A entrada da Fatinha só é comparável à saída da Troika. E amanhã vamos falar sobre o quê? Amanhã vamos falar sobre dicas, as minhas dicas. Dicas tudo e mais alguma coisa, que já sabem que eu nessas coisas sou um as. Eu vou falar... O que foi? Isto não quer dizer dentro? Eu também não disse que era dentro nem falar. Ah, estava a ver. Eu estava aqui. Então eu venho ensinar desde como se faz um arroz malandrinho... Até fugir ao fisco. Ah, está bem. Está bem, mal posso esperar. Então até amanhã... Não, 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 pera, 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 pera. Só falta mais uma notícia. Que eu ouvi dizer que a Luciana Abreu, aquela que costuma estar aqui contigo... Ah, pois vai estar a fazer um espetáculo, sabia? Mas era isso que eu ia dizer, por acaso. Também você já sabe. Com certeza, quem é que é o apresentador? Sou eu ou é a menina? Ou então diga lá para casa, então. Então vai, quando é que é o espetáculo? É ao sábado? É todos os sábados, até 3 de janeiro, no Fórum Sintra, à tarde, a entrada à Borliú, pode ir toda a gente para lá. Foram todos. Que ninguém leva no... Pronto. Fatinha, cabejim, até amanhã. Portanto, não perca... O celular de beijos. O Luciana Abreu num grande musical todos os sábados. Mas, entretanto, vamos pedir aqui uma pausa e já voltamos com muitas surpresas. Até já.